Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar como criar menus animados para usarmos em apresentações de arquitetura ou para apresentações de produto. Vamos lá? Olá pessoal, aqui é o Sérgio e neste vídeo eu vou me concentrar no processo de criação de menus animados. Eu já fiz um speed level mostrando o processo de iluminação e de materiais, então eu vou deixar um card aqui para você ver depois. Essa cena foi modelada no 3D Max, mas o processo é o mesmo. Eu vou tentar sintetizar aqui os 40 minutos de aula sobre menus em um vídeo curto, para você poder consultar depois. E eu vou também disponibilizar em breve essa cena para os alunos lá na área de membros, eu só preciso fazer mais alguns ajustes. Então, vamos lá, eu vou acelerar o vídeo aqui e vou comentando o processo. Primeiro, eu crio o level variant para poder controlar todas as interações do projeto. Com ele criado, eu posso definir um layout para o menu. Eu gosto de usar o Photoshop, pois eu faço o layout e já faço os botões ao mesmo tempo. Com o layout pronto, eu começo a montar o menu. Eu uso um grid para colocar os botões. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O próximo passo é criar submenus. Você pode criar todos os botões direto no menu principal, mas eu tenho preferido usar menus separados quando eu tenho muitos botões. Eu crio um submenu básico e eu já faço a animação dos botões direto nele. Depois eu vou trocar os ícones conforme eu for duplicando esse menu. Os nodes desse submenu só vão servir para trocar as variações do level variant, então eu já deixo os nodes prontos também. Agora eu vou duplicar o submenu para ser o menu com os botões que ligam e desligam a TV. Eu vou alterar os ícones e troco também a cor dos botões. Se você tiver ícones diferentes para cada botão, fica melhor ainda. Agora eu adiciono o submenu no menu base. Qualquer widget que você cria pode ser acessado por outros widgets. Eu deixo esses submenus como item, assim eu não preciso ficar adicionando e retirando eles da viewport. Eu quero que os botões apareçam quando eu passar o mouse por cima do botão, então eu uso a função onRover. Eu vou fazer aqui alguns nodes para alterar a visibilidade do submenu e para tocar a animação dele. Eu também aproveito para desabilitar o botão principal para poder tocar a animação somente uma vez. Com o submenu funcionando, eu configuro os nodes com as informações do Level Variant, mas você pode fazer isso antes também. Para que o vídeo possa tocar, eu preciso colocar mais alguns nodes. Agora eu vou criar mais um submenu para o abajur. É o mesmo procedimento do anterior, só não vai ter os nodes que dão play no vídeo. Agora que já tenho dois submenus, eu duplico o primeiro set de nodes e obviamente troco quais são os botões e quais são os widgets desses nodes. Para fazer os submenus fecharem quando os outros abrirem, eu simplesmente mando tocar a animação dos outros submenus, mas no modo reverso. O problema é que cada node de play animation só pode tocar uma animação, então eu preciso repetir esse processo várias vezes para cada botão. Vocês vão entender daqui a pouco. Depois de tocar a animação inversa, eu habilito novamente o botão principal e escondo o submenu. Então, vamos lá. A partir do terceiro submenu é que as coisas começam a complicar um pouco. Eu preciso colocar outro node para controlar a animação reversa do novo submenu. O que facilita é que eu posso duplicar esses nodes. Só tem que prestar atenção quais são os widgets que estão sendo referenciados em cada node. A cada novo submenu criado, eu preciso adicionar também um novo conjunto de nodes que reabilitam os botões. Eu recomendo usar esse método para menus com poucos botões, pois começa a ficar complicado gerenciar tantos nodes. Eu vou sempre abrindo mais espaço para os novos nodes. O bom é que precisamos ter todo esse trabalho só uma vez. Depois é só migrar os widgets e as blueprints para os novos projetos. Se você está gostando desse vídeo, não esqueça de deixar um comentário ou seu like, para eu saber quais são os vídeos que mais agradam o pessoal aqui no canal. Agora que terminamos o processo, vamos testar para ver se o menu está funcionando. Nós podemos também incrementar os menus e os botões com sons. Vamos dar uma olhada no menu finalizado. Obrigado. 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 Espero que esse vídeo ajude vocês a criar os seus próprios menus animados na Unreal. Se você quiser se aprofundar mais na Unreal ou aprender do zero, eu criei um curso voltado para profissionais de maquete eletrônica e arquitetos que queiram criar passeios interativos realistas como este aqui. Eu vou deixar um link na descrição para você conhecer. Curtam o passeio e nos vemos na próxima. Até mais, pessoal! Tchau! 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 Tchau!